Perda de um ente querido Dor, tristeza, raiva e desânimo Estes são os sentimentos naturais que temos quando lidamos com a perda de um ente querido Nenhum desses sentimentos é errado ou mostra a falta de fé Sentir as emoções que vêem conduto faz parte do ser humano Tudo tem o seu tempo determinado, explica a Bíblia Há tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de plantear e tempo de dançar Saber que a morte e o luto são necessários às vezes Não ameniza a dor, mas pode trazer mais felicidade com o tempo O luto não é uma fraqueza, uma imperfeição ou um sinal de transgressão É uma parte necessária da mortalidade Deus sabe que experimentaremos tristeza nesta vida Mas não estamos destinados a passar por isso sozinhos Ele deseja que você busque consolo Bem-aventurados que choram, ensinou Jesus Porque eles serão consolados Confiar em Deus e em outras pessoas pode aliviar sua tristeza e lhe dar apoio Expresse seu sofrimento a Deus Antes de levantar Lázaro dos mortos, Jesus orou a Deus, seu Pai, pedindo forças e orientação Expresse o que está em sua alma A Deus em oração Ele vai ajudá-lo a sentir sua paz e seu amor A dor do luto é real Como também a paz que vem de Deus Se você está lidando com a perda de um ente querido Cerque-se-lhe que todos os recursos para conseguir o apoio e paz Por meio da oração e do apoio de entes queridos Você pode encontrar a verdadeira esperança e consolo Acredite, Jesus Cristo deixou aqui o Consolador para lhe ajudar Amém 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 Amém